Bom, de maneira boa mesmo para tomar nota de sala. Um tremendo, tremendo... Nós estamos contentos, mas ainda que a Foroá. Nós temos ainda com o Rubens a inscribir, mas nós estamos muito satisfeitos com a gente não com a Bini, mas nós temos seguro o Rubens no sala 40, desde o dia para o dia 45, com alta roupa. Bem, nós estamos contentos também com nós por iniciar e parte, com a gente que está educando os membros da companhia de compras. Não está para os shops de Warsaw e cursos que está. É cursos que está para todos os membros da IFBB, que é de todos os membros que estão inscrito para participar do curso. Nós estamos aqui, mirando com roupa e anha, não está com o curso sindical na Buneiro, que é a nossa própria segurança de uns 20 para 30 anha. Então, nós que, para a meta de curso aqui está, ganhamos a renda para a carga do sindicalismo na Buneiro, a renda para a posição de shop-dealer e a renda também para a posição de diretiva. Passou-me para o bisavo com o Pai Anuari, nós também temos eleição, passou três anhas para acabar, e conforme o nosso estatuto, nós temos eleição, com a diretiva nova. Então, é curso aqui está netamente roupa importante para ganhar a renda para a carga do sindicalismo na Buneiro. Agora, para a renda para a carga do sindicalismo, você sente que tem falta de input de nosso roupa em sindicalismo? Sim, essa é a nossa mira, com falta de roupa, então, por motivos imensos, nós estamos bem, com o interno, eu acho que tem que ter um trajeto de curso, o que está a hora de dar, nem três dias, que tem curso básico, nós estamos de modulo 1 até 9, e nós temos, o que a FTA oferece, está de modulo 1 até 15. Mas, o que vai ter, é o seguinte passo, o que nós pensamos, que no lunes de outubro, setembro, nós vamos, é parte de curso avançar, é de duas partes, e até, não tem também, de um trajeto de curso, é parte de, camina com o trabalho, profissionalizar, bom mês, riba diferente rango. Então, nós, o baicano, inteiro trajetório aqui, de educar, não se lembram sindicalmente, para assim, nós tiverem, de um forte, que toma posição, e se encarga o sindicalismo na Buneiro. Então, Obrigado.